Salve, salve rapaziada, meu nome é Matheus Araújo e esse daqui é o novo quadro do RapDeb no YouTube, RapDeb Notícias. Então inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade e é nóis. O grupo ADL confirmou três MCs para o Favela Vive 4, o rapper Orochi, Cesar MC e também MC Cabelinho, mas o integrante do Racionais que também estará no projeto. Um dos projetos mais aguardados do ano certamente é o Favela Vive 4, produzido pelos manos do grupo ADL Além da Loucura, formado por DK47, Lorde e Índio, tem como principal projeto algo que inspira, acolhe e ajuda a comunidade a crescer, dando oportunidade e criando o laço com as crianças e toda a quebrada com o Centro Cultural Favela Cria. O grupo ADL é um dos principais representantes das favelas brasileiras no cenário do rap nacional e também em todo o cenário da música. No ano de 2016, foi lançada a primeira parte do Favela Vive com Freud, Hi-Lo, Sante, DK47 e Lorde. No mesmo ano, alguns meses após a grande repercussão, chegou a parte 2 do projeto, trazendo nomes como BK, Funkeiro e MVB. No ano de 2018, quase dois anos após sair os primeiros episódios da Cypher, que movimentou milhões de engajamento e ampla importância no cenário, os manos do ADL chegaram com a terceira parte do Favela Vive, mesclando nomes do Funk e Old School Nacional com Menor do Chapa e Negrali, unindo com a nova geração na voz de Dijonga, Choice e também do próprio ADL, que lançou seu primeiro trabalho oficial em 2012 no YouTube. Em postagem no Twitter, DK47 comentou sobre o projeto Centro Cultural Favela Cria. Um monte de artista vira as costas para o Favela Cria. Favela Cria é um dos únicos canais de rap que bancam o Centro Cultural. Vocês que negam nossos convites e depois vêm chamar para gravar, já estão mandando tomar agora para não mandar depois. O primeiro artista a ser confirmado no Favela Vive 4 foi o rapper Orochi, no dia 23 de setembro, através de postagens do Twitter, onde o MC Carioca comentou Revelando, antes dos organizadores, a sua participação na importante faixa que sairá ainda neste ano, com César MC anunciado no dia 6 e MC Cabelinho confirmado na noite da última segunda-feira e feriado 12 de outubro. O integrante do Racionais MCs também foi confirmado por DK47 em postagem que dizia Deus realiza todos os sonhos, ouvindo a guia do mestre e o melhor, eu rimo junto. Racionais e o manual de instrução da favela, Favela Vive 4, dando a entender que ou Ed Rock, ou Mano Brown, KLJ ou Ice Blue estariam envolvidos na parte 4 da Cypher. O Favela Vive 1 e 2 foram lançados no canal da Esfinge, gravadora parceira do grupo ADL, na época do lançamento, alcançando mais de 73 milhões de visualizações em seus videoclipes no YouTube, com a parte 3 lançada no canal do grupo em 2018, alcançando a marca de 51 milhões. Fora isso, são mais de 32 milhões de streamings dentro da plataforma de música do Spotify. A Pineapple Storm apoia o projeto desde a sua primeira versão, e na parte 4 ajudará a Cypher a ganhar ainda mais proporção nacional. Enfim, com Cesar MC, MC Cabelinho e Orochi, três personalidades confirmadas no projeto, os instrumentais serão na base do Índio, produtor do ADL, e também o produtor capixava Pedro Tibere, que fez o instrumental do Primavera Fascista. Agora, nos resta aguardar as próximas informações sobre os MCs e também sobre a data de lançamento. Lembrando que ainda temos dois artistas para serem confirmados. Será uma voz feminina? Será a Mano Brawl? Será que a LJ? Ice Blue? Ed Rock? Ainda não sabemos. Porém, saberemos nos próximos dias. Fiquem ligados. Vocês querem sustentar o hype? Comparar o melhor flow? Viro três favelas, vive num viu quanto ela chorou. Parece que... Eu faço certeza. Provençada. Eu envio as chicas. Eu envio awhileusalém. Eu envio as chicas. Quero querodle.